E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu só vim fazer aqui um comentário sobre o senhor Alcides, isso mesmo, um dos personagens do canal Reforma Aqui. Eu quero falar sobre aquele homem que chorava muito, mas que hoje já sorri. O que é uma pessoa se sentir inválida? Uma pessoa se sentir sem proteção? Uma pessoa se ver perdida nesse mundo, nesse espaço, sabendo que tem dez bocas para cuidar e ainda mais uma criança deficiente? Olha, ele pode até dizer que ele não sabia o que fazer da vida. Mas o senhor lá do céu enviou socorro, enviou o seu anjo da guarda para poder tirar aquele homem daquele sufoco, daquela aflição. E hoje ele pode muito bem agradecer a Deus por poder ter nas suas mãos um terreno lindo, um terreno maravilhoso, gente. Que foi ofertado a ele e daqui a pouco ele vai estar na sua casa graças a colaboração do nosso amigo Clebson. Porque não precisava ter escolhido pessoa melhor do que Clebson, que tem tanto amor para dar, porque ele sente tanto amor, gente, pelo fato de não ter tido pai. Agora ele sente na pele daquelas crianças o valor que tem o pai. Como Clebson, ele está feliz com essa doação, com esse trabalho, com essa casa que tem que ser levantada em pouco tempo. Aliás, ela tem que ser entregue em pouco tempo, porque a senhora que ofertou essa bênção para seu auxílio, a sua família, ela quer agilidade no trabalho. E eu tenho certeza que em breve o Clebson já está entregando a chave, o senhor Alcides. E daí para frente eu tenho a certeza que o seu Alcides vai se tornar o pai mais feliz da vida, que vai poder ser, se tornar o provedor daquela família. Porque o sonho dele é ter uma terra produtiva e agora ele vai poder realizar o seu sonho. Que maravilha, né, essa senhora aí de São Paulo, poder abrir essa oportunidade para esse homem que estava se tornando uma pessoa, né, quase caindo em depressão. Mas graças a Deus, o senhor é maravilhoso, cuidou de todas as coisas e olha a bênção maior dessa senhora, está cuidando de tudo, até o dente da menina que tinha perdido. Gente, é muito bom saber que tem pessoas maravilhosas que estão aí para poder socorrer os menos favorecidos. É isso aí pessoal, vamos continuar orando para esse canal Reforma Aqui, para que Deus a cada dia possa dar forças ao nosso amigo Clebson. Clebson, porque como eu já disse, eu não sei onde ele consegue tanta força para pular tanto, para dar conta de tanta coisa. É seu Augustinho, é seu Alcides, é dona Damiana, é dona Ana. Gente, o homem não para. Ele parece que é movido aqui, eu não sei. Eu acho que tem uma energia boa do pai dele, que ele carrega com ele, porque eu acho que nem dormir direito, ele não dorme. Observem bem o caso de Ivanildo. São muitos problemas que ele enfrenta, mas na verdade são esses problemas que dão força para ele agir, né. Porque nós precisamos de orar, ter oração. Mas acontece o seguinte, que a gente ora e ele age. E isso é muito lindo, maravilhoso, sem falar na construção da casa dele, que está também de vento em poupa. Porque a mulher disse que quer agilidade. E em breve também, ele vai poder estar ali na sua casa. Então, é uma administração muito difícil, complicada. Mas acredito que Deus tem dado ele muita sabedoria para cuidar de todas as coisas. Vou ficar por aqui, que está com muito barulho lá fora. Mas, beijo para vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!